Acionando Natália Mendonça ao vivo aqui no Balanço Geral. Meu, a minha amiga me conta o seguinte, moradores do setor Independência Mansões e Aparecida de Goiânia. O termômetro de Natália, a senhora tá marcando quantos graus aí, Natália? Ah, meu irmão, tá marcando 39 graus, tá quente pra caramba. Agora você imagina esse povo todo sem água, como é que faz, Olores? Me conta. Ou seja, e o pior é que não é um dia não, né? Os moradores estão sofrendo há vários dias sem água no Independência Mansões e Aparecida, Natália? É, o pessoal aqui diz o seguinte, Olores, que todo dia falta, mas ali pro final do dia costuma voltar. Agora, desde sexta-feira, estão sem água diretão. Eu tô aqui em frente, inclusive, uma unidade básica de saúde, a UBS Independência Mansões. Aqui também tá sem água. Aqui o pessoal não quer falar não, mas quem trabalha aqui já veio aqui, já falou pra gente que tá sem água também. A situação fica complicada. Os moradores vieram tudo aqui pra porta, enfim, tá tudo sem água. Cláudia, chega aqui, daqui a pouquinho a senhora fala. Ô, Cláudia, como é que tá a situação lá na sua casa sem água? Tá tudo sem água. Já tá dizendo, no banheiro não tem, nas pias também não, ainda tá arminando um pouquinho. Numa caixa que é baixinha que tem no quintal, que é de lá que a gente tá tirando a água e mói a cabeça de um dos meninos e de outro, que são quatro. Quatro crianças? Quatro crianças. Como é que faz com essa menina? Pra escola, não foi pra escola. Não foi, nem hoje foi, porque não tem água nem pinga, né, nas torneiras, não. Não dá pra tomar banho? Não dá. E aí... Vem pra casa? Não, também não. Eu peguei as águas que eu, quando eu lavo, quando eu lavo alguma coisa que eu boto no canto, essa eu joguei no coisinha do banheiro. E a de cozinhar, graças a Deus que a gente enche um balde, tampa, e nós estamos cozinhando com ele. É um sacrifício danado. É. E a minha velhinha que eu cuido dela, ela tem 85 anos. Tá lá se abanando dentro de casa. Sem poder tomar um banho desse. É. E a vizinha que tá trabalhando, que eu conheço muito bem, é uma boa pessoa trabalheira, a mãe é acamada, teve AVC. E as costinhas dela é cheias de feridas. E ela também tá um caso sério. Vou conversar com uma outra mãezinha aqui, como é que é seu nome? Patrícia. Patrícia, mãe da? Maria Vitória. A Maria Vitória, eu tô vendo aqui, já anda, já corre, já brinca, fica suadinha, precisa tomar um banho, precisa comer. Como é que você tá fazendo? Quando a gente tá sem água aqui, a gente vai em Aragoiana, na casa do meu soro, buscar água, porque não tem como. A gente tem cachorro, tem casa pra limpar, suja bastante roupa, banheiro tem que lavar. Então, assim, querendo ou não, criança, suja, a gente tem que tá banhando toda hora. Aqui é difícil, porque conta de água chega, não vem um desconto. Como é que faz? Você paga quanto de água, mais ou menos, lá na sua casa? 50. 50 e 50? Não vem um desconto. Mas água, falta. E como é que você faz com a comidinha dela, com a aguinha que ela quer beber? Porque aí tem que ser uma água saudável, não pode ser uma água suja. Aí o que a gente faz? Vai na casa do meu sogro, traz bastante garrafa de água, põe na geladeira, que ela lhe deixa pra beber. Traz, vai lá, bese com um galão de água bem grande pra tá mantendo. Amanhã não planta, tem cachorro pra cuidar. Difícil. Difícil demais. E é bom conversar com mulher, porque mulher entende o problema de não ter água em casa. Vou aqui conversar com mais uma, a senhora mora aqui também. Eu moro aqui, sim. Como é que tá lá na sua casa? Sem água. Tá sem água. Hoje mesmo era dia de limpar a casa, não tinha água pra fazer almoço. Hoje mesmo eu tô comprando almoço, pedi meu dinheiro pra ir comprar almoço, porque não tem água e tem que comprar água pra beber também, água mineral, né? Água falta todo dia, mas de vez em quando ainda voltava ali. Sexta-feira não tem de jeito nenhum. Não sai nada? Não, lá em casa é três caixas, porque é três barracos, é a casa grande e os dois barracos, mas tá tudo sem água. O pessoal da Saneago, o Loares, a gente entrou em contato pra tentar entender o que que tá acontecendo, né? Primeiro essa questão de falta água, Maeli, pro final do dia chega. E agora essa situação de já tá há quatro dias praticamente sem água, zero de água. O que eles disseram é que eles estão fazendo algumas manobras na rede de água aqui do Independência Mansões e que isso deve ser finalizado ainda hoje, provavelmente à tarde vai voltar a água pra casa dessas pessoas. Vocês já devem ter ligado demais ali na Saneago. É sempre a mesma resposta? É ligado direto, a sua menina também ligou, foi isso. Eles falam a mesma coisa toda vez. A moça que vem bem ali ligou, eles disseram que umas seis, seis e pouco, tava mandando água pro barro e já é esse horário e nada. De hoje? Seria hoje de manhã? Sim. Sim. Agora passou pra tarde? Outro liga, fala que umas nove e alguma coisa. Toda hora um horário? Toda hora um horário. E nunca vem? E nunca vem. Nunca vem. O pessoal aqui já tá cansado, viu, Oloares, de respostas vazias, de não ter essa resposta concreta, que ou seja, a água que sai ali pela torneira. O pessoal continua na expectativa, promessa da Saneago aqui hoje à tarde, viu? É, e é difícil, né? E o problema é que não é só essa região. Agora tem um negócio, né, Natália, que era tão fácil, antigamente, comunicado. A Saneago comunica, era carro de som na televisão, no rádio, sei lá, fazia um monte de comunicado informando a população, pelo menos. Agora, além de não ter água, os moradores acabam caindo naquela história. Tem uma senhora, ah, não, não é balde, não, pensei que a senhora que tava vindo lá tava com balde, uma sacolinha. Ou seja, falta comunicar e, principalmente, fazer a água chegar aí para as pessoas, porque é difícil. Num calorão desse, né, Natália, ficar sem tomar banho, preparar comida e tudo mais, é difícil, né? Demais, eu já tô assando aqui, eu imagino o pessoal em casa. Oloares falou uma coisa aqui, vocês que moram aqui há bastante tempo. A senhora lembra daquela época que o pessoal vinha com um carro de som? Então, atenção, vai faltar água, dava pra se preparar. Hoje não é mais assim. Agora, não, não avisa mais nada, quando a ferra acabou. É pego de surpresa? É, pego de surpresa. É um presentinho pra você? É um presentinho. Esse presente nós não estamos querendo, não. Chega, chega. A conta é outro presente? É outro presente, é assim. Pessoal, tenta manter o bom humor, oloares, porque não tem como, vai fazer o quê, né? É o que você sempre fala, sem energia parece que você ainda dá um jeito, mas sem água é complicado demais. Imagina essa meninada aqui sem banho, sem uma comidinha feita ali na hora, sem uma água mineral, uma água potável pra tomar. Complicado, hein? Difícil demais. Obrigado, viu, Natália? A gente espera aí que realmente o problema seja resolvido, porque como a população de Aparecida sofre todo ano a história com a história da falta de água? Ou é numa região ou na outra os moradores sofrendo. Obrigado, viu, Natália?